Após a três compassos, no quarto compasso da segunda parte O A e T, essa caída É o final da parte mesmo, pra juntar pra parte 1 Ou pra cá né A própria estrutura da pinta, Mi menor Tônica, sétima, quinta, quarta Terça, que é Sol, menor né Aí volta pra quarta, quinta Quarta, terça menor Finaliza na tônica Volta no grupo principal